Fala pessoal, o Paladinho aqui, sejam todos bem-vindos ao Paladinho, e hoje aqui ó, em Misty Survival, vamos dar continuidade aqui ó, e construir finalmente a nossa cabana. Preciso muito terminar essa cabana aqui ó, que falta ali ó, 30 gravetos e 50 pregos. Preciso muito terminar ela pra colocar os armários, construir as coisas aqui pra poder fazer alimento e tudo mais aqui que tem dentro do jogo. E eu aqui ó, tô no fiasco do fiasco da minha vida, olha lá, eu tenho muito, mas muito pouco de vida mesmo. E eu andei vendo aqui ó, que a gente tem que cuidar muito do nosso personagem. Aqui, olhando no inventário, em gear, depois que eu descobri que a vara fica nas costas, que aqui tem uma vara aqui de pescar que tá nas costas, que a gente já completou a vara por sinal. Tem aqui ó, o Bed Row, esse Bed Row é tipo um saco de dormir, e eu não construí ainda esse saco de dormir, eu tô achando que é por isso que eu não subo a minha vida ali ó, quando eu vou dormir aqui no jogo. Então minha recuperação ela tá baixa, porque eu não tô dormindo num local adequado, e também eu não fiz ainda o purificador de água, tô bebendo água suja do rio. Então a gente tem que melhorar tudo isso aqui dentro do jogo. Uma coisa que eu queria fazer aqui antes de começar a construir, porque eu vou ter que coletar muito material, era pescar, porque a gente concluiu aqui a vara né ó, só que eu não faço ideia como que eu uso essa vara, não faço ideia. Tem a vara aqui ó, mas não tem opção pra eu colocar em lugar nenhum, não, peraí, to use, ah, você tá de zoeira. Tá aqui embaixo meu ó, é to use fishing hold press, hold press, aperte o scroll no caso aqui ó, pra usar a vara de pesca. Ah, você tá de zoeira, é o scroll mano, deixa eu ver. Ah, a minha vara aí. Ah mano, você tá de zoeira velho, é só apertar o scroll mano. Olha aí a minha vara velho. Aí, pra pegar na vara é só apertar o scroll, ah mano. Dá pra pescar aqui, deixa eu ver. Como é que faz pra pescar? É só atacar? Eita. E aí? Como é que faz agora? Tem que esperar? Acho que vai... Aí. E agora, o que que eu tenho que fazer? Ah! E aí, eu peguei o peixe? Ué? Ué? Ah não, peraí, quebrou? Não, tá de zoeira. Cadê? Deixa eu ver minha vara. Ah mano, quebrou minha linha velho. Eu não acredito mano, quebrou... Quebrou a linha e eu perdi a minha isca. Eu tô sem isca e sem a linha. Ah mano, eu não acredito nisso. Bom. Não é hoje que a gente vai comer peixinho. Não é hoje que a gente vai ter salmão aqui no jogo não. Não é hoje, mas beleza né? Bom. Eu tô aqui ó, com duas carnes, né? E essa carne já já vai acabar, né? Ela vai acabar a durabilidade dela. Aqui não vai dar pra usar. E eu tenho que coletar aqui ó, pra fazer aqui o graveto. Eu tenho que pegar outro graveto. Basicamente é isso. Pra fazer o stick aqui, eu tenho que pegar esse outro gravetinho no chão. E são 30. São 30 desses gravetos que eu tenho que pegar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que tá de dia. Primeiro eu vou lá, vou caçar. Vou ver se a gente pega algum bicho lá pra gente comer e tal. Vou deixar as carnes deles aqui prontas. E aí eu vou sair andando por aí pra gente achar esses gravetos. Então, bora pegar o carro aqui e vamos lá. Deixa eu só jogar umas coisas aqui no chão. Deixa eu colocar de forma organizada aqui as coisas aqui no chão. Então, isso. Aham. Beleza. Muito bom. Aí. Tudo organizado um em cima do outro. Perfeito. Eu gosto assim ó. Tudo organizadinho na base. Bora lá que eu vou caçar alguma coisa, mano. Antes da gente pegar todos esses gravetos aí. Por quê? Eu quero ter todos os materiais. Porque assim vai anoitecer. E a gente tendo comida, pode anoitecer que eu vou ficar fazendo o craft desses materiais. Eu vou ter que fazer prego. Eu vou ter que fazer aquele stick ali que é o graveto. Então, bora pegar tudo antes que anoiteça. Nossa, mas não acredito que eu quebrei minha vara, velho. Uma dificuldade pra achar aqui. Aí, ó. É nessa entrada aqui, ó. É aqui mesmo. Bom, deixa eu entrar aqui. Vamos ver se a gente acha alguns bichos aqui pra gente caçar eles. Aí, vou parar aqui. Eu acho que aqui já tá bom. Deixa eu desligar o carro. E bora. Deixa eu ver quais armas eu tenho aqui, ó. Eu tenho a 12. Eu preciso achar um rifle de caça, cara. Nossa, só tenho 7 balas dessa aqui. Putz. Ó, 8 balas no total. Não vai dar pra caçar muita coisa não, hein. Eu teria que achar um porco, alguma coisa. Aqui, ó. Aqui já tem a madeirinha, ó. Bora pegar essas madeirinhas. E vamos aqui achar algum bicho pra gente caçar, né. E eu já vou aproveitando, ó. E vou pegando as madeirinhas que eu encontrar no caminho. Tem uma cabaninha aqui em cima, ó. Até agora eu não achei nenhum bicho. Às vezes é até mais fácil sair de noite. De noite tem lobo. Mas com essa quantidade de bala que eu tenho aqui, é super arriscado. Essa cabana aqui, mano, eu acho que eu nunca vim aqui. Será que tem gente aqui que mora aqui, meu? Olha, não tô vendo bandido nenhum. Ah, não. Não tem, não. Nossa, que cabaninha legal, cara. Dá pra pegar aqui pra fazer base, ó. Eu lá tô me matando pra construir minha cabana. Só que você pode vir aqui. E pegar essas casas aqui assim, ó. E fazer de base. Olha aí. Ó, tem um martelo aqui. Dá pra levar essa cadeira. Olha isso. Opa, munição. Beleza. Podia ter um rifle de caça aqui, né? Eu nem ia gostar. Ó, beleza. Vamos ver o que mais. Nossa, outro martelo. Ixi, mas eu vou ficar cheio. Deixa eu ver. Vou pegar mais esse martelo. Dá pra usar de troca. Vamos ver o que mais tem pra cá, mano. Tronco. Beleza. Eu não vou pegar todos esses cacarecos, não. Ah, você tá de zoeira. Olha o que que tem aqui, ó. E eu não preciso nem construída pra vir aqui e buscar depois, mano. A panela pra fazer comida. Nossa, isso aqui é top, hein. Vamos ver o que mais tem aqui, mano. Quero ver se tem bolsa escondida aqui em algum lugar. Dá pra usar essa escada aqui? Não. Aqui o carro. Deixa eu ver. Não tem nada. Aqui atrás. Opa, comida. Boa. Comida e uma coquinha. Pega aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Beleza, não tem nada. Olha aqui, mano. Ó, tem outra machadinha. Caramba, mano. Tem bastante coisa boa aqui, hein. Minha machadinha tá com quanto de durabilidade? Deixa eu ver. 77. Tem machadinha pra caramba ainda. Eu vou deixar aqui essa machadinha porque eu sei que tem machadinha aqui quando eu quiser. Só venho aqui pegar. E em cima, deixa eu ver o que que tem. Olha, outra comida, mano. Deixa eu ver se a comida era interessante levar, hein. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso jogar fora. Eu vou beber essa coca aqui, ó. Bebe ela. Bebe o refri. Aí, beleza. Eu vou pegar essa comida aqui. É melhor levar comida porque eu bebo água do rio mesmo. Deixa eu ver aqui do outro lado o que que tem aqui. Eu queria era um rifle de caça, mano. Podia muito bem aparecer um riflão aqui, hein. Hum, um sucato eu preciso, hein. Caramba. Ó, tem outro negócio aqui pra levar de fazer comida. Nossa, esse lugar aqui tá um esquema, hein. Ó, as duas cabanas dá pra pegar de base. Deixa eu ver o que que tem nessa aqui. Ó, tem tecido. É basicamente igual, ó. Munição. Beleza. Deixa eu ver o que que tem aqui. Opa, munição de 12. Top. Aham. O que mais tem aqui dentro, mano? Ah, ó. Ixi, outra 12. Não, essa 12 aqui é igual a minha, não é? Deixa eu ver. Vou pegar a minha 12 aqui. Não, é diferente da minha 12, mano. Essa aqui é um tiro só, ó. Single Shotgun. Caramba, é uma outra arma essa, velho. E agora? Nossa, não tem como levar. A não ser que eu deixe o martelo aqui. Eu tô com três martelo. Eu nem precisava de tudo isso de martelo, né, pra falar a verdade. Bom, deixa essa arma aí. Depois eu venho aqui e busco também. Agora eu já sei o que que tem aqui. O importante é ver o que que tem aqui, né. Vamos ver nessa outra cabaninha aqui o que que tem, mano. Se tem alguma coisa aqui interessante. Vamos ver. Ó, isso aqui é interessante, hein. Lápis. Ah, beleza. Eu sei que aqui tem uns loot legal aqui de vir buscar, hein. Beleza. Nossa, mano. Aqui se eu fechasse, dava pra fazer uma comunidade aqui, ó. Já tava meio que pronto a minha comunidade aqui. Era só fechar em volta. Ia dar muito mais trabalho de fechar tudo isso. Ia. Que, nossa, pegar o tanto de tronco aqui é pra fechar tudo isso aqui em volta. Meu Deus, ia dar muito trabalho, velho, fazer isso aqui. Bom, beleza. Vamos continuar aqui e tentar achar algum animal aqui. Eu preciso muito achar um animal aqui e levar ele pra base. Pra gente poder construir tudo lá. Opa. Houve barulho de lobo, mano. Cadê o lobo? O lobo eu vou matar na 12, velho. Se eu achar um lobo só, já tá bom. Dá pra pegar umas carnes dele. Cadê meu carro, mano, pra eu falar aí nisso? Ah, meu carro tá ali, ó. Deixa eu ir no carro esvaziar. Ah, e o lobo ali, ó. Ah, não é lobo, não. O que é aquilo? É um lobo? É um lobo. Tem um lobo do lado do meu carro. Ai, mano. Eu não posso tomar uma mordida deles. Se eu tomar uma mordida, eu morro. Fazer o seguinte. Pega essa arma aqui, hein. Atirando aí de longe. Nossa. Estraçaguei o lobo, mano. Eu tenho que tomar cuidado pra ver se não tem mais lobo em volta. Porque, às vezes, eles andam em bando. Bom, não tem barulho de mais nada. Beleza, tá o lobo aqui. Deixa eu pegar ele. Vou levar ele inteiro. Vem aqui no chão. Coloca o lobo aí dentro. Aí, beleza. Ó, já tem mais um graveto aqui. Pega o graveto. Deixa eu colocar essas comidas aqui, mano, em alguma gaveta. Põe isso aqui aqui. Põe esse monte de martelo. Deixa um só comigo. Fechar aqui. Será que ele vai cair, mano? Tem medo de cair. Só que eu vou ter que esfolar ele. Até o esfolar ele todinho, vai passar um bom tempo aqui do jogo. O que eu posso fazer é aproveitar aqui que eu tenho essas comidas e ver se eu consigo achar mais graveto. Então, eu vou fazer isso. Eu vou andar aqui e tentar achar mais graveto aqui no chão. Bora. Ih, caramba. Tem outro lobo aqui na frente, ó. Vixe. Será que eu pego os dois? Ah, eu vou tentar quebrar ele aqui na 12, velho. Vamos lá. Nossa, muito arriscado. Eu posso morrer, velho. Ó, aí mais um graveto. Pega o graveto. Vai, chega perto dele. Aí. Nossa senhora. Pega ele. Aí. Na falta de um, vai dois. Boa. Aí, beleza. Eu só tenho medo deles sumirem, mano. Mas eu acho que demora um tempo pra ele spawnar, porque eu sei que some. Se você não cortar ele certinho, ele vai acabar sumindo. Bom, bora lá. Aqui é um lugar meio perigoso pra eu achar esses gravetos. Mas já que eu tô aqui, vamos procurar. Ó, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar pra base, porque é uma perda base, tem uns locais lá que é mais plano. E eu acho que, se eu não me engano, tem mais graveto pra lá. Aqui eu consegui quantos já? Já consegui 11, ó. Beleza. Falta 19 gravetos. Eu vou voltar pra lá. A gente já esfola essas carnes aí, que eu tô com medo de se eu aqui sumir. E é isso. Bora. Ó, aqui no caminho eu já vi um graveto no meio da rua, ó. Se eu ver graveto, eu vou parar e vou pegar. Mano, se eu soubesse que graveto era tão importante assim, eu já tava juntando graveto há muito tempo nesse jogo, velho. Isso é doido, mano. Bora. Deixa eu tirar esses lobos daqui, ó. Pega um. Vou colocar... Não, aliás. Deixa ele chegar aqui mesmo, ó. Vamos esfolar aqui mesmo. Deixa eu pegar o outro. Vem. Pega aqui. Bota aqui no chão. Beleza. Vamos esfolar aí e preparar a carne. Deixa eu fechar esse portão aqui. Por quê? Às vezes demora bastante pra esfolar aqui e tal, ou construir. E pode vir nevoeiro. Eu basicamente tô protegido aqui contra o nevoeiro quando vem os zumbis. Porque só tem aquele cantinho ali pra entrar, ó. Então, se não spawnar um zumbi muito próximo ali, eles não vão entrar aqui. Então, deixa tudo fechadinho, né? Só pra garantir. E bora lá. Deixa eu cortar esse bicho aqui todinho. Ó, por enquanto eu vou cortar aqui, ó. Só a carne dele e o couro. Deixa eu colocar pra cortar tudo aqui. E o couro. Ó, leva duas horas pra fazer tudo isso aqui. Bora. Aí, beleza. Deixa eu jogar isso aqui no chão. Jogar o couro aqui. E a carne. Nossa, mano. Eu vou colocar a carne dentro do armário mesmo. Eu espero que não estrague tão rápido essa carne aí. Por enquanto eu vou deixar ali. Aqui, deixa eu ver. Dá pra fazer mais alguma coisa com ele? Deixa eu ver aqui. A cabeça. Ah, a cabeça dá pra tirar carne também. As pernas dá pra tirar carne? Nossa, dá pra tirar bastante carne de um só, mano. Aí, beleza. Basicamente, peguei tudo que eu queria aqui, ó. Desse lobo. E olha só. Já é ali, ó. Seis horas da noite. Já vai começar a escurecer pra caramba. Deixa eu colocar essas carnes aqui. É, parece que elas estragam rápido, hein. Espero que dê tempo, mano. Deu usar tudo. Eita, uma carne que tinha aqui comigo, ó. Já estragou. Nossa, sumiu a carne, velho. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos comer essa aqui, então. Antes que ela suma. Eu acho que eu dormindo, a hora que eu acordar essas carnes aqui, ou vai estar bem pouquinho, ou já vai ter estragado uma quantidade legal, hein. Mas vamos fazer o seguinte. Enquanto eu tô conseguindo mais ou menos enxergar, eu vou cortar esse outro aqui também, ó. Bora pegar aqui, ó, toda a carne dele e o couro. Faz uma hora e quarenta e cinco. Onde eu deixei aquelas comidas enlatadas? Se não me engano, tava aqui, né. Aqui, ó. Tem duas comidas enlatadas aqui. Deixa aqui comigo no inventário. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esses gravetos que eu tenho aqui. Vou entrar aqui dentro dessa cabaninha. Entra aqui. E eu vou pegar esses quatorze gravetos que eu peguei aqui e vou transformar ele no stick. Você pega um graveto e transforma ele no outro graveto. Deixa eu colocar os quatorze aqui pra fazer, antes da gente dormir. Bora, capta eles. Aí, beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou comer. Vamos comer aqui. Vou beber água e vou colocar meu personagem pra dormir. Aí, acordei aqui. Tá bem breuzinho ainda, bem de manhãzinha. O sol nem nasceu ainda. Eu vou aproveitar, ó, que tá assim. Você tem que aproveitar muito aqui, ó, o tempo do jogo, tá? E eu vou fazer o quê? Deixa eu ver como é que tá a minha fome, a minha sede. Tá ok. Eu vou colocar... Peraí, construir aqui e colocar esses quatorze gravetos. Bora. Nossa, mas não acaba nunca, mano. Peraí, para. Para. Nossa, aqui eu tô com muita fome e sede e minha vida começou a baixar mais ainda. Eu não posso ficar com fome e sede, não. Come aqui. Caraca, mano. Demora muito pra colocar os gravetos, velho. Nossa. Aí, beleza. Bebe uma água aqui, ó. Aí. Eu tô com o restinho do restinho de vida aqui. Eu não posso vacilar nada. Ó, sobrou um graveto. Bora colocar esse último aqui. Aí, beleza. Falta mais dezesseis gravetos. Como eu tô de comida aqui, ó, eu ainda tenho... Deixa eu ver... Ah, não. Eu não tenho mais lata nenhuma. Então, agora eu vou ter que fazer aquelas carnes. Deixa eu ver como é que essas carnes estão aqui, ó. O lobo ainda não sumiu, não spawnou. A gente demora alguns dias. Ó, as carnes estão com sessenta por cento aqui. Deixa eu pegar três delas aqui. Deixa elas no meu inventário. Eu vou ir atrás aqui das folhas secas. E vou pegar os gaios que faltam pra gente completar aqui essa cabana. Bora lá. Aí, beleza. Eu já peguei a quantidade aqui que eu precisava. Ó, eu peguei mais de dezesseis gravetos aqui já. E consegui também, ó, dez penas. Essa pena aqui é importante a gente pegar ela e guardar. Aqui, ó, atrás da minha base, nessa roazinha, tem muito recurso aqui, ó. Pedra e tal. Eu nem conhecia aqui direito, mano. Primeira vez que eu passo aqui, tem muito recurso aqui acumulado. Bora voltar lá pra base agora. Vou tacar fogo lá, ver se eu faço aquela carne. Tacar fogo na base não, né? Tacar fogo lá pra fazer aquela carne e começar o craft, né? Que agora vai passar dias dentro do jogo. Agora a gente vai... Como eu vou completar ali todos esses gravetos, já vai virar o dia. E depois a gente vai fazer um monte de prego e colocar esses pregos lá. Aí vai virar mesmo. Eu não sei se eu tenho sucata o suficiente pra fazer todos esses pregos. Eu espero que eu tenha. Se eu não tiver, vou ter que sair por aí e tentar achar sucata. Aí, deixa eu colocar essa carne aqui pra fazer. Deixa eu ver aqui. Aqui já tá com fósforo. Ah, já tinha quatro fogas secas aqui. Eu nem precisava de fogas secas. Deixa eu colocar as carnes ali. É pra fazer quatro carnes de uma vez só. Só que eu vou fazer só três, mano. Não vou fazer as quatro, não. E precisa aqui da torinha. Cadê? Tem torinha aqui, ó. Lenha. Deixa eu fazer lenha aqui rapidão, então. Deixa eu pegar aqui uma tora. Já fazer a lenha ali. Pega uma aqui. Vem aqui, beleza. E faz aqui, ó. Dois minutinhos. Aí, beleza. Vamos lá. Colocar aqui e fazer essa carne. Enquanto vai fazendo a carne... É, não dá nem pra me transformar o negócio, né? Se não é perigoso a carne queimar tudinho. Aí. Agora acende. Vou esperar aqui. Esperar pra ficar pronta. Aí a gente parte aqui pra fazer todo o restante. Enquanto isso, eu vou ir acumulando aqui as minhas sucatas, ó. Aí, beleza. Já fiz as carnes aqui, ó. Peguei toda a sucata que eu encontrei. Eu acho que essa sucata aqui, ó. Deu 8, 16, com 7... Ó. Deu bastante sucata. Vamos ver se essa sucata vai ser o suficiente pra fazer todos os pregos que a gente precisa aqui no jogo. Bora começar aqui, então, ó. Deixa eu ver. Eu vou vir mais pra cá. Vou ficar mais próximo aqui da cabana. Eu tenho medo de ficar ali. Vem névoa e vim os zumbis, mano. Vou começar aqui fazendo todos os gravetos. Bora fazer aqui, ó. Vou precisar... Eu acho que se não me engano eles são 16. Deixa eu fazer 16 aqui. 32 minutos. Aí, ó. Fiz 16. Deixa eu ver aqui quanto tem. Na verdade, eu só precisava de 14, ó. Mas beleza. Já fiz aqui eles. Eu não sei se eu já coloco. Deixa eu ver. Minha vida aqui, minha sede tá mais ou menos. Deixa eu vir aqui, ó. Vou comer. Come uma carne dessa aqui, hein. Agora já vou beber uma água aqui, ó. Bebe água. Aí, ó. Agora eu vou colocar todos esses gravetos aqui. Bora. Vai dar tempo pra caramba, mano, pra colocar todos esses gravetos. Aí, já tá começando a anoitecer. Bora lá. Aí, ó. Falta 4. Minha sede já tá no talo. Aí, minha vida já começou a descer. Olha só. Ai, falta só mais um. Coloca, coloca. Olha a minha vida, mano. Nossa, minha vida ficou muito curta. Por quê? Acabou toda a minha água e minha fome. Eu tenho medo de cancelar ali. E por eu cancelar, eu perdi o material. Porque eu já fiz isso uma vez. E eu perdi o material. Por isso que eu não tô cancelando pra parar pra comer e beber. Deixa eu tomar água aqui. Eu vou encher isso aqui, né. Porque eu acho que já desvaziou tudo. Deixa eu comer um negócio aqui. Comer outra carne. Beleza. Agora deixa eu encher essa água aqui, ó. E agora, meu. Só falta aqui pra gente colocar os pregos. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tô com a fadiga ali, ó. No zero. Eu vou colocar o personagem pra dormir aqui. E aí eu vou acordar. Já faz os pregos ali. A gente já começa a colocar. Eu acho que vai durar mais uns dois dias, mais ou menos. Porque são cinquenta pregos. É muita, muita coisa. Colocar aí pra dormir aqui umas seis horas. Eu acho que já recupera tudo. Aí. Acordei. De manhãzinha. Beleza. Vamos lá. Vou colocar aí pra fazer os pregos. Os pregos faz aqui. Se eu tivesse algum NPC, eu já colocava NPC pra fazer os pregos pra mim. Mas eu ainda não tenho. Ah, é. Precisa de kit. Deixa eu pegar os kits. Tá espagado aqui, ó. Beleza. Vou colocar pra fazer, ó. Cada um aqui vai me dar dezesseis. É vinte minutos. Não demora muito pra fazer o prego. Pego menos. Eu preciso aqui, ó. De cinquenta. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Só dá pra fazer sessenta e quatro. Dá uma hora e dezenove. De boa. Vamos lá. Bora fazer. Aí, ó. Já terminou. Sessenta e quatro pregos. Top. Deixa eu ver como é que tá a minha comida. Ó. Minha comida e minha água já tá baixa. Vamos comer aqui. Tomara que pra colocar o prego seja mais rápido que colocar graveto, tábua e as outras coisas, né? Bebe água. Beleza. Minha vida tá extremamente baixa. Mas bora lá. Só faltam os pregos, gente. Meu Deus do céu. Que saga, mano, construí essa cabana. Bom. Cinquenta pregos. Lá vou eu. Bora. Só que dessa vez eu vou parar. Se eu ver que a comida e a sede aqui baixou muito, eu vou parar o personagem pra gente poder beber e comer. Porque senão eu vou morrer. Minha vida tá muito, mas muito, muito baixa mesmo. Ó. Parei. Beleza. Deixa eu ver se eu perdi os itens ou não. Ó. Não perdi. Beleza. Ó. Minha sede aqui tá bem, bem baixa. Minha fome já tá começando a baixar também. E olha só. Falta quarenta e um pregos. Tem gente que fala que esse jogo é fácil. O jogo não é fácil não, cara. Se você realmente quiser ficar sem morrer, esse jogo não é fácil, mas não é mesmo. Deixa eu guardar esse restante de sucato. O bom que a sucata, meu, rendeu bastante. Olha o tanto de sucata que sobrou aqui. Sobrou muita sucata ainda. Deixa eu pegar as outras carnes aqui pra fazer. Os lobos aqui já sumiu, ó. Ó. Já tô com carne aqui com 50% só. Nossa, mano. Deixa eu ver se dá pra acender aqui direto. Aí. Coloca a carne aqui. Eu acho que eu vou precisar só de dar a torinha. A torinha queimou tudo e tá virando tudo carvão, ó. Esse carvão eu vou reaproveitar depois. Ó. Deixa eu pegar ele. Pega todo esse carvão aqui. Eu não sei ainda aonde que eu vou reaproveitar esse carvão. Mas a gente vai. Só que eu vou ter que fazer mais carvão aqui, né? Aliás, mais torinha, lenha, né? Já acabou. Deixa eu pegar aqui. Nossa, vega. Aí dá trabalho isso aqui, hein? Pega duas aqui, ó. E já faz aqui uma quantidade. Deixa eu ver quanto dá pra fazer. Dez. Faz aqui. Quatro minutinhos. Pelo menos pra fazer essa lenha aqui é rápido, né? Eu vou colocar tudo no chão esse carvão aqui. Deixa ele aqui. Aqui não tem nada. Eu vou jogar os carvão tudo aqui. E por enquanto a gente tá guardando as coisas assim, né? No chão. Vou colocar dois só pra ver. Vamos ver. E acende. Bora. Aí, ó. Coloquei dois. Ah, ó. Nossa, dá pra colocar menos então, hein? Eu coloquei dois aqui. Tá aparecendo aqui 59 minutos. Eu acho que dura 59 minutos essa fogueira aqui só com duas torinhas. Ou seja, com duas lenhas. Vou começar a colocar uma lenha por vez só. Ó, agora apareceu aqui, ó. Que ela tá médium. Olha só. Eu acho que tem que ficar de olho mesmo, mano. Eu quero pegar ela aqui. Ela sempre tá queimada, mano. Pra ver se a gente consegue aumentar a fome aqui mais... Ó, é o doni. Beleza. E agora? Pega aqui. Beleza. Se demorar mais um pouquinho, ela já aparece como burn. Aí. Beleza. Fiz as carnes. Eu acho que assim já tá bom. Assim eu acho que, se não me engano, é ao ponto. Beleza. Vamos vir aqui. Deixa eu ver minha fome. É, eu vou ter que comer. Deixa eu comer um negócio aqui. Já comi uma dessa carne. E a gente tá na guia no dia 27. Vamos ver quando que a gente vai terminar isso aqui, ó. Falta 41 pregos. Bora lá. Aí, parou. Eu tô com sede aqui, ó. Minha fadiga tá no extremo zero. E essa cabana ainda não saiu. Falta quanto? Falta 30. Eu só consegui colocar 11 pregos. Meu Deus do céu. Vou beber água aqui, ó. E agora meu personagem precisa muito dormir. Pra subir aqui no máximo a fadiga dele. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou ver se eu trabalho aqui até meia-noite. E aí meia-noite aqui eu como mais, bebo e eu vou dormir. Mesmo ele sem fadiga. Eu não sei se vai diminuir a vida dele. Por aí ele tá extremamente cansado. Deixa eu ver. Eita, bateu um carro lá. Eu não vou lá não. Bora aqui construir esse negócio. Vai, até umas meia-noite mais ou menos. Ó, ele tá construindo com a fadiga no zero. E não tá descendo a vida dele. Então eu vou continuar construindo aqui, ó. Bora. Uma da manhã. Beleza. Aí, acabou a fome. Aí, sede no talo. Beleza, falta 20. Agora sim, eu vou beber, comer e dormir. Aí, ó. Duas horas da manhã no dia 28. E eu vou dormir aqui mesmo. Bora. Daqui a pouco vai chegar o inverno. Se eu não me engano, o mapa aqui fica com neve, mano. Eu não tenho certeza. Deixa eu colocar pra dormir aqui umas seis horas. Bora. Ver se mais um dia, eu acho. Um ou dois no máximo eu consigo concluir essa cabana aqui. Aí. Já acordei e já acordo aqui colocando os negócios, ó. Bora. Até a comida e a sede aqui ficar no talo de novo. Tá quase, hein. Falta só 16 pregos. Aí, deu sede. Para. Meu, eu tô no finzinho da minha vida aqui. Meu Deus do céu. Eu não sei como é que eu vou fazer pra subir essa vida. Eu acho que pra subir ela, eu vou ter que beber água purificada. Comer umas comidas melhor. Aí, minha vida começa a subir, mano. Tá muito ruim a minha vida no personagem. Não sobe nem a pau, cara. Aí, bora lá. Vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui ainda hoje, será? Dia 28. Faltam 10 pregos. Eu acho que dá pra terminar hoje, hein. Aí, ó. Faltam três horas, quatro pregos. Ah, eu tô começando a ficar com sede de novo. Beleza, parou. Ó, quase seis horas. Faltam apenas dois pregos. Quase seis horas. E eu acho que eu vou fazer o quê? Eu vou comer. Vou dormir e a gente faz amanhã de manhã isso aqui, mano. Pra eu poder aproveitar a casa e ver a casa. Porque senão a gente vai terminar no mega breu aqui. Eu não quero terminar essa casa no escurão. Então eu vou colocar aí pra dormir aqui umas boas de umas 12 horas. E aí eu faço mais carne aqui e a gente termina isso aqui. Deixa eu encher o meu garrafão de água. E me preparar pra gente terminar essa... Finalmente essa cabana, né? Pega o amor de Deus, velho. Eu acho que essa cabana aqui eu vou quanto? Desde oito dias, mais ou menos, pra ficar pronta? Por aí, eu acho que eu vou uns oito dias. Deixa eu pegar uma carne aqui, ó. Só tem mais duas carnes e já era. Vou ter que sair pra caçar mais ainda. Vou colocar essa carne aqui pra fazer. Deixa eu acender isso aqui. Que é split only. Beleza, vou colocar uma tora só aqui. Colocar essas duas carnes aqui. Acende. Beleza, ó. Trinta minutos tá durando. Ô, trinta minutos pra uma lenha só tá ótimo. Esperar essa carne ficar pronta aqui. Aí eu durmo e amanhã a gente já conclui com a cabana aqui. Finalmente. De manhãzinha, acordei aqui, ó. Alimentado. Bebido água. Bebido água. Acho que é assim mesmo que fala. Bora terminar essa cabana aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu vou colocar dois pregos e vai fazer boom. Vai aparecer a cabana. Bora. Dois preguinhos. Vai. Uma hora e vinte pra colocar dois pregos. Dia vinte e nove. Meu Deus do céu. E foi. Tá aí a nossa fucking cabana. Meu Deus, mano. Será que essa cabana é digna de tanto tempo assim? Por fora é bonita. Deixa eu ver em volta aqui, mano. Atrás. Olha, tem mais uma saída aqui atrás, hein. Ó, já vamos colocar aqui como base. É a nossa base principal. Aí, ativei ela como base aqui. Beleza. Vamos abrir. Nossa, mano. Ela vem lisona por dentro, ó. Pra gente colocar os armários, as coisas que a gente acha. Isso é o que eu achei mais legal. Ué, mas eu não tava falando que agora era dois andares? Cadê o outro andar? Será que é por fora? Deixa eu ver. Nossa, mas cabe muita coisa aqui, cara. Eu acho que é por fora o outro andar, hein. Ih, caramba. Onde ficou a escada aqui pro segundo andar? Ixi, ficou meio errado isso aqui, hein. Só ver. Aí. Beleza, não pulo, depois eu vou subir. O que seria esse segundo andar? Ah, mano, é um sótãozinho de nada. Vixe, eu nem vou usar isso aqui. Ah, eu não acredito que eu fiz a cabana mais cara de todas, mano. Só por conta desse sótão que eu nem vou usar. Meu Deus do céu, mano. Eu vou ter um troço. Eu achei que era dois andares dentro da cabana, mano. Meu amigo. Aqui as cabanas aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, tem essa primeira cabaninha que é a cara que a gente tem. Aí tem essa outra aqui, ó. Que ela não tem aquele andar em cima. Aí tem essa outra aqui, ó. Essa aqui ela tem um andar em cima. Só que será que... Ó, tá aqui um F e aqui, ó, dois F. O que será que significa esse um F e dois F? O pessoal falou pra mim que era o andar. Só que a cabana aqui, ó. É exatamente igual a de cima com a de baixo. E as duas, ó, o total aqui, ó, de tempo pra construir são 96 horas pra fazer. Essa outra aqui é 72, mas, meu, dá na mesma, mais ou menos. Eu acho que eu vou ter que construir depois uma dessa aqui, ó. Essa cabana B aqui. Pra ver qual é a diferença dela. Bom, nossa cabana está aqui. Agora, finalmente, eu vou poder construir aqui, ó, os armários. Organizar os nossos itens. Vou terminar de fechar ali. E agora a gente vai partir pra fazer o quê? As bancadas e tecnologias aqui desse jogo. Pra isso, a gente vai ter que enfrentar aqui alguns zumbis. A gente vai ter que sair na névoa pra enfrentar. Só que ainda tem a mina que a gente tem que ir lá pra pegar a mina. Tem que fazer fornagem. Tem muito item. Uns itens que eu quero começar a fazer aqui, ó, é isso aqui, ó. Eu quero fazer esse negócio de secar peixe. Pra ver se dá pra secar carne também. Se eu fizer carne seca, ela vai durar muito mais tempo, eu acho, né? Fazer aqui também esse negócio aqui, ó, pra gente cozinhar. A grega a gente já tem. Depois eu vou passar pra cá, ó, purificador de água. Esse purificador de água não é difícil de fazer. Eu já tenho aqui, ó, esse balde e sucata. A gente já tem a quantidade. Aqui, ó, é só fazer lenha e pedra que vai oito. A gente já faz esse purificador. Já deixa aqui pra gente parar de beber essa água suja. O gerador de energia vai demorar ainda um pouquinho pra fazer. Porque eu preciso aqui, ó, de seis engrenagens. Eu acho que eu tenho três só guardada. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ó, esse barril de água aqui, ó, que cabe até cem litros. Dá pra gente fazer. É como se fosse uma caixa d'água. E esse outro aqui, o que que é? Ah, esse aqui é um que cabe mais, ó. Cabe trezentos litros de água. Ah, não. Esse aqui deixa pra fazer mais pra frente. Vou fazer esse básico aqui primeiro. Aí depois a gente passa aqui, ó, pras bancadas. Vou fazer essa bancada aqui, ó, de couro. E tem as bancadas avançadas aqui, ó. Essa aqui a gente tem. Aí depois tem essa aqui, que se eu não me engano é pra fazer... É pra refinar álcool aqui, ó. Refinar álcool. Essa aqui é uma estação pra gente poder recuperar as armas e também fazer alguns lingotes. Aí essa parte aqui já precisa de energia, ó. Essa aqui. Essa bancada aqui eu acho interessante fazer também. Que ela vai reparar nossas armas aqui, ó, e ferramentas. Aí depois, ó, tem a fornaga pra fazer. E essa última aqui, que é pra fazer munição. Só que pra fazer munição a gente vai ter que visitar lá a mina. E eu ainda não tenho a picareta, né? Tem que ver como é que faz a picareta. Se eu não me engano é uma picareta, a gente faz ou encontra. Mas eu acho que dá pra craftar ela. E ainda tem muito mais coisa aqui pra fazer, ó. Tem aqui o negócio pra criar galinha. Tem um negócio aqui, ó, pra dar água pra galinha automático. Tem um viveiro de peixe aqui pra construir. Tem um negócio do cachorro que a gente já tem, que a gente encontrou e trouxe pra cá. Depois vem aqui, ó, o sistema de energia de luz. E tem também plantação. Agora tem muita coisa pra gente fazer. Num próximo episódio eu acho que eu vou organizar primeiros itens aqui. Vou fazer armário e tal. Vou arrumar o carro aqui, ó. Tirar esses armários aqui. Vou colocar lá pra dentro. E vou colocar algumas primeiras bancadas aqui que são essenciais. Bom, gente, mas é isso, ó. Demorou aqui mais ou menos nove a dez dias pra gente ter feito aqui, ó. E construído nossa cabana. Mas saiu. Eu gostei bastante. Achei bem legal a cabana. Apesar de que eu acho que dá pra dar uma melhorada nessa cabana aí. No visual dela. Mas ela tá bem legal. Dá pra colocar coisa aqui fora, aqui dentro. Tem muito espaço. Eu acho que a cama... Pois é, né? Onde é que eu vou deixar a minha cama? Porque a cama é gigantesca, mano. Eu acho que eu vou deixar a cama aqui, ó. Vai ser um mini quarto. Vou colocar a cama aqui. Poderia ter um pouquinho mais de espaço, né? Sei lá, mais um cômodo, sei lá, pra fazer um quarto aqui. Mas tá bem legal. Aquela ali, ó. A cabaninha menor. Ela é bem legal pra gente fazer tipo de estoque mesmo. Só que aonde ela tá ali tá bem ruim. Mas dá pra utilizar ali também. Dá pra gente fazer ali um monte de armário. Colocar em volta. E deixar ali pra gente guardar bastante recurso. E aqui do lado eu vou ver se eu construo mais outras coisas. E ver como é que a gente contrata aí, né? Pega os NPCs pra tá trabalhando aqui pra gente. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa jornada. Dessa primeira nossa cabana. Tem muita coisa ainda pra ir pra frente aqui em Miss Serval. Então não esquece. Deixa o seu like aí pra ajudar e contribuir bastante aqui com o vídeo. Se você não for inscrito, já se inscreve. E eu espero vocês aí, ó. Num próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.